Música Bem-vindo ao Machucado para a Especial No programa de hoje eu quero falar sobre um quadrinho que é quase um estudo histórico, antropológico um estudo de um grande autor de quadrinhos que ainda não morreu mas ele é um marco desde os seus primeiros trabalhos dos anos 70, 80, 90, 2000, 2010 eu estou falando do Alan Moore e através desse encadernado que a Milos lançou chama Histórias Brilhantes, 10 HQs de Alan Moore com comentários do Mark Sobel são 10 historinhas pequenas acho que nenhuma chega a ter 10 páginas que o Alan Moore foi lançando entre 1986 e 2003 em diversas antologias diferentes antologias que ele não recebeu nada para trabalhar elas foram para algum evento beneficente para a queda das torres gêmeas arrecadação de fundos para ajudar as pessoas com AIDS e diversos outros lugares onde a gente pode até esperar que o Alan Moore vai ou qualquer autor por fazer historinhas pequenas elas podem ser despretensiosas e completamente ah, estou fazendo só para fazer vou fazer só para ganhar um dinheirinho ou vou fazer só porque eu tenho essa ideia na cabeça mas não é só isso bem, não é à toa que são as 10 histórias escolhidas as 10 HQs escolhidas pelo Mark Sobel elas são muito boas e elas são de difícil digestão todas elas tratam de algum tema bastante complexo social, econômico, político mas que o Alan Moore ele não trata de forma leviana ele se aprofunda em pouquíssimas páginas em todas essas histórias então a gente tem uma adaptação de uma série de livros falando sobre a guerra no Vietnã um sobrevivente da guerra do Vietnã como que ele estava quando era criança e brincava com ser um guerreiro ser um soldado na década de 50 e depois ele foi para a guerra efetivamente e descobriu os horrores que é participar de um conflito e aí a vida dele mudou completamente nos anos 70 tem histórias falando sobre a AIDS como que foi essa doença que matou tantas pessoas com o passar do tempo a questão dos de todos os homossexuais como que eles foram tratados mais aceitos e menos aceitos pela sociedade desde o início dessas sociedades aqui a primeira história, por exemplo tem um cara que começa a matar todas as pessoas que ele teve contato ou que a esposa dele teve contato para evitar que uma doença venérea se propague mas ele não leva em conta que um homem pode ter relações sexuais não só com mulheres e aí essa doença venérea ela é propagada então demonstrando o preconceito da sociedade de uma forma bem bem bizarra ou como se a gente não faz parte de um certo grupo às vezes a gente não sabe que uma questão corriqueira pode afetar eles de uma forma ou de outra por bem ou por mal bem, são várias histórias tem inclusive do 11 de setembro e como o 11 de setembro provocou uma onda de preconceito contra o povo islâmico tem uma história sobre o que a gente conhece como Kisuko mas lá são os é uma outra companhia de suco bizarra e a tristeza de um personagem que tem um sorriso falso mas que sem esse sorriso que o pai dele criou ele nunca ele não teria nem rosto então a questão das máscaras e de tentar se fazer parte numa certa sociedade que é construída por máscaras tem a história de um de um dos maiores cientistas do início do século XX que criou o combustível sólido que foi utilizado para foguetes foi super importante para os foguetes mas ao mesmo tempo ele era uma das maiores mentes da magia na magia telúrica então são várias histórias de quadrinhos que vai atravessar duas décadas os anos 80 meados dos anos 80 meados dos anos 2000 mostrando um pouco das referências do Alan Moore e de tudo que o Alan Moore queria trabalhar uma das principais histórias a história que eu mais gostei ela foi lançada em 1986 cada cada revista cada história aqui é um artista diferente que é o Don Simpson nessa história que eu quero falar chama Pictopia e aqui a gente vê um personagem de quadrinhos vivendo numa história onde num mundo na verdade onde vários personagens de quadrinhos desde o início da nona arte eles vivem em bairros diferentes bairros com diferenças sociais gritantes onde os personagens mais abandonados estão no subúrbio ou nos bairros mais complicados de maior violência e de maior esquecimento social tem muita coisa que vai me lembrar que lembra uma cilada para Roger Rabbit ou o Mundo Proibido dois filmes que misturam animação com o mundo real que foram criados foram lançados em 88 e 92 então são histórias que foram lançadas depois dessa pictopia que faz referência a diversos personagens do mundo dos quadrinhos pelo menos esses últimos 100 anos de quadrinhos e são elementos metafóricos que ele vai voltar a trabalhar depois em Prometia por exemplo e outras séries que o Alan Moore ele vai explorar com um pouco mais de desenvolvimento então é uma série bastante interessante é uma revista muito legal e além dessas histórias que já elas são de difícil como eu disse difícil digestão não dá para você ler elas numa pancada só cada uma delas vai tratar de um tema tão pesado e de uma forma tão intensa que a melhor forma de ler é ler uma história por vez e parar para pensar um pouco e para melhorar esse pensamento se aprofundar ainda mais nesse pensamento a gente tem o Mark Sobel fazendo ensaios aqui não são críticas não são resenhas são textos que vão fazer uma contextualização do momento de lançamento do momento do autor do público e fazendo um apanhado tanto histórico como sociológico da obra e das referências e do que ela ela vai deixar como legado mais para frente são enquanto a gente lê histórias em quadrinhos de até oito páginas de quatro a oito páginas a gente lê artigos também intensos de quatro a seis sete páginas com mais notas de rodapé que tomam duas a três páginas de nota de rodapé ou seja são textos que extraem a grande parte do que o Alan Moore do cenário que o Alan Moore estava no momento que estava fazendo cada uma dessas dessas obras então é um complemento assim nossa sensacional mas como eu digo como eu já disse essa história essa revista que tem quantos tem cento e cinquenta cento e setenta páginas ela não pode ser lida numa pancada só ela não é uma leitura fácil ela não é não é uma leitura de você sentar no banheiro e ficar lendo porque você vai morrer lá dentro ela é uma revista que eu acho que é bom ler ao longo talvez de uma semana cada dia você pega um ou dois ou duas histórias e aí você lê os artigos que vem junto com elas ler as notas de rodapé que complementam os artigos que complementam as histórias que você está lendo e assim você vai ter um panorama muito maior de quem é o Alan Moore muito legal putz foi uma revista que é um verdadeiro estudo sobre esse autor sobre esse personagem do mundo dos quadrinhos envolvido em vários polêmicos e aqui trata um pouco até dessas polêmicas trata sobre esses momentos fala sobre esses momentos de idas e vindas desse autor em grandes editoras como Marvel e DC entre outras histórias brilhantes 10 HQs de Alan Moore com comentários de Mark Sobel foi um lançamento desse ano da Mythos vale muito a pena e atrás vale muito a pena a leitura mesmo principalmente pra quem quer ler Alan Moore pra quem gosta do autor e quer conhecer um pouco mais sobre quem que é essa personalidade comprem pelo site da Mythos eu não sei se foi pra banca essa revista mas tem na Amazon então se vocês quiserem ajudar o canal comprem pelo link da Amazon aqui embaixo e é isso eu vou ficando por aqui espero que vocês tenham gostado do vídeo curtam o vídeo assinem o canal compartilhem o vídeo ajuda a compartilhar pra mostrar essa revista pra outras pessoas que mais comentem aqui a gente com vários comentários me sigam no Instagram no arroba pra sugáudio onde eu falo sobre filmes e séries principalmente e até o próximo episódio e bons quadrinhos e e Obrigado.